Meu velho violão de pinho, companheiro de ilusão Só você que me consola nesta triste solidão Apertado nos meus braços, em frente meu coração São iguais nosso destino, meu amigo violão Seu coração de madeira também tem recordação Do tempo que você era uma árvore no sertão Coberto por lindas flores, hoje que transformação Você chora nos meus braços, meu amigo violão Violão de madeira fria, também sente a ingratidão O dia que eu não te abraço, chega até perder o sangue No mundo todo se esquece, mas eu não te esqueço, não Você será para sempre meu amigo violão Nós dois que sofremos junto, a mesma desilusão Quando a morte vier um dia, separar nossa união Sobre meu corpo dormindo debaixo do frio o chão Em lugar da cruz eu quero meu amigo violão Apertado nos meus braços, agora eu vou te amar Apertado nos meus braços, eu vou te abençoe E que eu vou te abençoe E que eu vou te abençoe